Digo assim também, a multidão que se prepara e que se reúne nas ruas e avenidas desta nação, que eu honrarei o vosso clamor, porque tenho já recebido as lágrimas que são prostradas diante da minha paz e vos darei a conhecer a minha glória. Olá meu irmão, olá minha irmã, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, vim aqui compartilhar contigo algumas visões que o Senhor me deu e estou eu aqui de novo, eu sempre gosto de mostrar para vocês, estou eu aqui com a Bíblia, estou eu aqui no meu canto de oração, no meu quarto de oração amado, esse lugarzinho aqui que é muito especial, é uma atmosfera muito poderosa que o Senhor tem falado aqui muito comigo, e falado conosco, porque eu como servo de Deus e como profeta, eu não quero reter nada daquilo que Deus tem para nós, então eu tenho entendido amado que a minha missão é levar ao conhecimento do público, das pessoas, dos brasileiros, o quanto Deus tem amor pela nossa lei, para as circandas, pela nossa nação amado, a unção tão forte do Espírito Santo, e Deus eu estava orando ali amado e o Senhor me mostrou o porquê, o porquê que Ele permitiu e Ele tem permitido todo esse cenário brasileiro, e olha que interessante amado, eu estava orando e pedindo a Deus, Senhor porquê que Tu está permitindo essas queimadas, tanta destruição, tanta destruição, tanta destruição, e o Senhor me levou amado, algumas visões, o Espírito Santo me tomou, e é muito gostoso quando o Espírito Santo me toma, e me leva a vivenciar algumas situações, é uma sensação assim indescritível, e o Senhor me mostrou uma coisa, a primeira, assim, fica comigo aqui, porque você vai começar a entender as coisas que estão acontecendo amado, olha só, que interessante, o Senhor me levou amado, a sobrevoar o Brasil, o mapa do Brasil, e de repente, nós estávamos lá embaixo, lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, e todo aquele aguaceiro, todo aquele aguaceiro, o Espírito Santo então me indagou, o que a água significa, na Bíblia, na palavra, e eu disse, a água, ela é sempre muito relacionada ao Espírito Santo, à renovação, ao batismo, arrependei-vos de serem batizados, e o Espírito Santo disse para mim, todas as águas que inundaram o Rio Grande do Sul, representam a grande purificação, que eu vou fazer nesta nação, as águas do meu Espírito, vão percorrer esta nação, do sul até o norte, e do norte até o sul, e do oeste para o oeste, e do oeste para o oeste, e o Senhor disse para mim o seguinte, amados, para eu entender que, ele primeiro lavou os pés do Brasil, ele lavou os pés da nação brasileira, o Rio Grande do Sul, como a base do Brasil, ele vai lavar a base do Brasil, ele vai lavar os pés do Brasil, e uma coisa que o Senhor disse para mim assim, enquanto a gente olhava ali, e aquela água toda inundando, todo o Rio Grande do Sul, havia muitos demônios, muitos espíritos malignos, que eles vinham, eles vinham debaixo da terra, eles remexiam a terra com muita fúria, com muita ira, com muita coisa terrível, amado, eu quero que você, eu tento passar para vocês, amados, mas eu sou limitado, para poder desenhar todo o cenário, mas pense, amado, talvez você já tenha visto aí algum filme de guerra, de seres eça-terrâneas, o reino espiritual é muito assustador, e eu vi todos esses demônios, só que conforme a água passava, eles eram imobilizados, e uma coisa que o Senhor disse para mim, que podem tentar o que quiserem, podem implantar o que quiserem no Rio Grande do Sul, mas o Senhor já selou o Rio Grande do Sul, já selou o Brasil, e colocou a marca de autoridade, ele já calçou os sapatos, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, nos pés do Brasil, e agora nós estamos subindo, e o Espírito Santo me levou então a subir, e a gente de repente parou lá em cima, e uma nuvem imensa, e o Senhor disse, olha aí as queimadas, olha aí a nuvem de fumaça, e é assim que vou eu fazer nesta nação, trazer nuvem da minha presença, eu vou trazer a unção da minha glória, a unção da minha graça, do meu poder, e à medida em que a gente conversava, essa nuvem, amado, ela foi abaixando, ela foi baixando, 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 e sabe o que o Senhor me mostrou, amados? Um rebuliço, um rebuliço, muita gritaria, muita agitação, dentro das igrejas, e Deus disse para mim assim, que a nuvem da presença dele, a glória dele, a Bíblia diz, amado, que estando eles orando, desceu a nuvem da glória de Deus, e os sacerdotes não podiam ficar de pé, eu me lembrei na hora dessa palavra, e o Senhor disse que vai enviar uma unção tão forte sobre o Brasil, que os verdadeiros homens e mulheres de Deus, não conseguirão ficar de pé, se renderão ainda mais, mas os soberbos, rabasso e decantas, os soberbos, diz o Senhor, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas não tem comigo aliança, ah, quanto a esses, passarei eu com a espada desembanhada, porque muitos têm, decanta, alebia, sobras, usado o meu nome, para trilhar caminhos pessoais, e interesses que não tem, decanta, alebia, sobras, o meu reino, decou, balagra, sobras, como princípio, há decantas de objetivo, assim vou eu julgando a minha casa, enviando o deplacho decantas à espada, e nela escrita está a justiça, que começa de dentro para fora, vou eu visitar grandes e pequenos, vou eu calar grandes e pequenos, e envergonhados serão os que, usando o meu nome, fazem com que seja eu, envergonhado, arramando, é né, minha sobrinha, estou eu preparando, olha aí, igreja minha, um grande derramar do meu espírito, digo assim também, a multidão que se prepara, e que se reúne nas ruas e avenidas desta nação, que eu honrarei o vosso clamor, porque tenho já recebido, as lágrimas que são prostradas diante da minha face, vos darei a conhecer a minha glória, tenho permitido a esta nação, diz o Senhor, as lutas, as adversidades, praço e decanta, sim, tenho eu permitido que a mão de força, ah, decantas, governe sobre vós, tenho sim permitido as humilhações, tenho permitido, decanta, leve a sobre como nos dias de paraó, que o meu povo seja envergonhado, mas por um pouco de tempo, ah, e mais um pouco xinho, estarei eu bradando com autoridade, para lhes dar a conhecer, o grande, decantas, e temível dia da minha justiça, pois escolhi eu esta nação, diz o Senhor, replasto de cantas, preparai-vos, porque eu enviarei a nuvem da minha glória, e o que está de pé, ah, decantas, ore, busque mais, vigie, para que não venha cair diante da força do meu espírito, ah, ablasto de cantas, e aqueles que zombando, duvidam do Deus Israel, saberão que o Senhor, ah, decantas, chegou de cantas, para guardar os seus, e socorrer os que clamaram por ele, alabra subiá, Deus vai derramando poder e autoridade, amado, eu vejo a glória de Deus, a unção do Espírito Santo, Deus entrando com justiça nos palácios, eu vejo a mão do Senhor, amado, ah, passando em revista, muito escândalo, amado, muito escândalo envolvendo grandes fortunas, muita gente, amado, ah, que, que, usando a mídia, ostentou, vai cair, não é um, não é dois, não é três, o Senhor manda dizer que tem político envolvido em coisa seríssima, e que serão expostos nos próximos dias, o Senhor manda dizer que muitos, que tem aí, ostentado a fama, serão envergonhados, serão abatidos, serão, decanto, aleve a sobre, aprisionados, o Senhor está desmontando as arquibancadas, ah, até mesmo dentro de igrejas, que se deram, olha só o Senhor me mostra, amados, líderes religiosos, que permitiram usar os seus ministérios para lavar dinheiro, Deus vai julgar, Deus vai colocar as mãos, o Senhor está me mostrando aqui, amado, um reboliço, um vento poderoso, o que realmente tem aliança com Deus permanece, o que não tem vai cair por terra, chegou o tempo da justiça de Deus, chegou o tempo, amado, do Senhor bradar com autoridade sobre a igreja, e sobre a nação brasileira, não duvide, meu irmão, não pense que isso é conversa fiada, ou que é conversa, meu irmão, de conspiração, de conspiração, não, é o poder de Deus, é a glória do Senhor, e eu digo em nome de Jesus Cristo, o Brasil se arrependa, você que está assistindo esse vídeo, se arrependa, ainda há tempo, de se consertar com Deus, ainda há tempo, de você se arrepender e mudar de vida, amém, guarda isso, meu irmão, eu fico por aqui, que Deus te abençoe, se puder, deixa o like, segue a gente, e compartilha, mas compartilha com gosto amado, porque esse país precisa ouvir a palavra, precisa saber que Deus, não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás, ele é amor, mas também é justiça, e vai julgar com retidão, ai daquele que for pego, em falha com Deus, amém, fica na paz, e até o próximo encontro, tchau.